Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Fred Raposo A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca. Vamos brincar de esconde-esconde. Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar. Tudo bem. Um, dois, três, quatro. Todos devem achar um esconderijo antes que Peppa conte até dez. Danny e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore. Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca. Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto. Nove, dez. Prontos ou não, lá vou eu. Eu sei onde vocês estão. Peppa não consegue achar ninguém. Mas isso é impossível. Fred Raposo veio brincar. Olá, Fred. Olá, Peppa. O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde, mas eu não consigo achar ninguém. Quer que eu os encontre para você? Você pode tentar, mas é impossível. Presta atenção. Achei você. Olá, Fred. Vocês estão aí. O Fred achou todo mundo. Como você fez isso? Eu sou bom em farejar. E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro. Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei. Você tem um cheiro bom. Oh. Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vá em frente. Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil. Se esconde, Suzy. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, lá vou eu. Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore, atrás do pequeno arbusto e de volta ao morro. Achei você. Tudo graças ao meu nariz. É um super nariz. Sim. É sim. Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim. Todas as coisas têm um cheiro diferente. Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver. Você tem cheiro de flores e botas para lama. Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos. E qual é o meu cheiro? Banana e geleia. Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado. Fred, qual é o meu cheiro? Pedro, você tem cheiro de pasta de dente. Qual é o seu cheiro favorito? Ovos. Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul. Queijo azul. Está quase na hora do jantar. Como você sabe. Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura. Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura. Eu também. O jantar está pronto. Venham pegar a sopa de cenoura. Todos estão gostando da sopa de cenoura da Senhora Coelho. A sopa está gostosa. Quem será que está chegando? O Senhor Raposo vem levar Fred para casa. Sinto o cheiro do jantar. Ah, Senhor Raposo. Oi. Olá, Senhora Coelho. Olá, Papai. Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho. Isso, bom rapaz. E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem. Eu diria que é geleia de morango. É isso mesmo. Senhor Raposo adora cheirar as coisas. Todos adoram sentir o cheiro das coisas. Assobiando. É uma linda manhã de sol. E o Papai Pig está lendo o seu jornal. Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa. O senhor está fazendo um som engraçado. Estou assobiando. Oh. Assobiar é divertido. Deveria tentar. Eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer. É fácil. É só colocar seus lábios juntos e soprar. Tenta fazer uma pequena forma de O. bem assim, ó. E depois assobi a melodia. Eu tenho um tipo errado de boca. Sua boca é boa. Você só precisa praticar. Mas é impossível. Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes, como andar de bicicleta ou tocar piano. Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas. Uau. Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos. O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar. Ah, estou vendo. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim. A mamãe Pig consegue assobiar. A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a assobiar. Você faz a forma do oco à boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não. Obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Consegui. Hum, parece difícil. É impossível, Suzy. Hum, você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consigo assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Ah, sim? Alô, Peppa? Os biscoitos estão prontos. Oh, biscoitos, que bom. Estão quentes. Deve soprar primeiro. Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe. Eu acho que vou até lá fora e vou ficar um tempinho sozinha. Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai. Nunca vou conseguir assobiar. Jamais. Você tem praticado? Sim, muito. Mas eu não estou conseguindo. Você precisa descansar um pouco, Peppa. Aqui, toma um biscoito. Está quente. Tem que soprar. Ah, o que foi isso? Veja, Peppa. Isso está parecendo um assobio. Que linda melodia. A Peppa aprendeu a assobiar. Eu sei assobiar. A tartaruga da doutora Hamster. É dia de escola. Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente. Olá, pessoal. Olá, doutora Hamster. Doutora Hamster é veterinária. Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar. Isso mesmo. E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar. Esse é o Binky, o periquito. Olá, Binky. Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado. Ele é macio. Essas são as suas penas. Elas o ajudam a voar. Voar é a forma de Binky fazer exercício. Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer. Sim. Ele precisa beber. Isso mesmo. Ele tem que respirar um pouco. Muito bem. Ele precisa dormir. Excelente. Desculpe, Madame Gazela. Eu dormi demais. Oh, Pedro. Você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles. O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Dinossauro. Ah, George. Puxa vida. Você sempre fala dinossauro. Ah, é um dinossauro mesmo. Oh! Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu. Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não. Mas ela tem uma língua muito comprida. Uau! Doutora Hamster, ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não. Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa. Tiddles, a tartaruga fugiu. Não se preocupe, doutora Hamster. Vamos achar o Tiddles. Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música. Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha. Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos. Posso sentir o cheiro do Tiddles. Por aqui. O frete tem o sentido do olfato muito bom. Lá está o Tiddles. Tiddles está em cima da árvore. Ah, melhor eu pedir ajuda. Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha. Ah, incêndio! Incêndio! Aqui é a do bombeiro. Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore. O quê? De novo? Emergência! Emergência! Tartaruga em cima da árvore! Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores. Você é uma tartaruga! Afastem-se! Tiddles! Tiddles, vem! Tiddles! Obrigada, Dona Coelha. Eu só fiz o meu trabalho. E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação. Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei. Uhul! Aqui estão eles. Sãos e salvos. Bem-vocados! 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 Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Tchau.